27 municípios do Paraná foram autorizados a solicitar financiamento junto ao governo do estado. Serão pouco mais de 45 milhões de reais que devem ser utilizados em melhorias urbanas e obras de infraestrutura. O prefeito de Paranavaí solicitou 17 milhões de reais para investir no desenvolvimento da cidade. Para a nossa cidade, inclusive, o governo do estado fez o maior aporte financeiro da nossa história de 17 milhões de reais. Então isso vai viabilizar uma transformação no município. São quatro grandes projetos que nós vamos desenvolver. Guaratuba foi outro município autorizado a conseguir o financiamento. São 5 milhões de reais para a pavimentação das vias e a revitalização de um espaço de esporte e lazer da cidade. Esta não é a primeira vez que os prefeitos solicitam recursos da Fomento Paraná, através da linha de sistema de financiamento dos municípios. Desde o início de 2017, 257 municípios já foram autorizados a iniciar o pedido de financiamento, que conta com juros mais baixos. É muito significativo, numa hora dessas, então, de momento de crise, em que a arrecadação baixa, questões de carência, prazos, juros favoráveis, são muito importantes. Para conseguir a liberação, cada cidade precisa montar um projeto e apresentar o pedido do recurso. Segundo o secretário da Casa Civil, todo o processo precisa ser feito com o conhecimento da população. Nós queremos que os recursos que são destinados pelo governo do estado sejam feitos da melhor forma possível, transparência total. Por isso, nós liberamos os recursos, exigimos dos prefeitos que façam audiências públicas, façam uma ata, tire fotografia, para que nós tenhamos comprovação da transparência. O que vai acontecer com esta ação vai fazer com que a população tenha conhecimento dos recursos e também vai nos ajudar a fiscalizar.